E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. É pessoal, esse é o terceiro vídeo de uma sequência de três, é lógico. Nossa senhora, tá ficando aí, velho. Essa é a sequência de três vídeos que eu fiz, esse aqui é o terceiro. Os dois anteriores, o meu piloto atirador morreu, pessoal. É, meu piloto atirador morreu. Duas vezes, dois vídeos, eu fiz uma bobeira e o cara morreu. Se vocês olharem os dois vídeos anteriores, esse aqui, vocês vão ver o que aconteceu. Por isso eu vou fazer, é, vamos dizer assim, da maneira certa. Deixa eu executar uma missão aqui. Let's fly, vamos voar, bora lá. Beleza, só... Pera aí pessoal. Só dá uma parada aqui, vamos fazer da coisa certa, pera aí. Estamos a dez quilômetros do alvo, pera aí. Ah não, posso parar aqui. Não, não posso não. Vou atirar, não vou usar o canhão não. Esse tem de canhão com um, com alvo armado é fria. Pera aí, vou fazer de outro jeito. Nove ponto oito, vou só me aproximar mais próximo ali e vou pedir para ele atirar com o Hellfire. Aí eu quero ver, até bom que eu queria, eu estava vendo como é que eram os comandos aqui para o atirador, para ele, para ele desligar o armamento dele, vamos dizer assim, né. Enquanto isso a gente para aqui. Oito ponto sete, beleza. Para barata. Só fazer um rover aqui, como o pessoal fala. Vamos ficar por aqui mesmo. Esse tem de ficar perto demais ali, eu já me dei foi mão. Oito ponto três, eu acho que dá para pegar o alvo sim. Oito ponto três, eu acho que dá para pegar o alvo sim. Beleza, 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 beleza. Vamos aproveitar e travar nessa altitude aqui. Beleza, só deixa ele quietinho aqui. Estou tirando o pé do pedal, estou tirando o pé do pedal, beleza, beleza, beleza. Vamos deixar ele aqui. Arma. Está parado? Está não, destravou, filho. Deixa eu travar a altitude de novo ali. Espera aí, sobe, 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 sobe. Fica quieta aí. Pelo amor de Deus, só ligar um sensor aqui, pessoal. E já vou dar um zoom nele, beleza. Vamos dar um CTRL V. Hellfire. Beleza. Nessa posição dá para vocês verem aí? Esse aqui é os caras. É os caras que nos dois vídeos anteriores, cortou a minha asa e ainda matou o meu piloto. Agora eu vou me vingar. Agora vai ser a vingança. Ah, deixa eu ver se eu estou parado aqui, pessoal. Ixi. Paradinho, vi. Nossa senhora. Mais um pouco e se a parte ficar bom. Está tudo ok, tudo ok. Hellfire selecionado. Vou colocar o sensor lá em cima do waypoint para ele localizar o alvo. Letra W. Achou? Alvo 1, alvo 2. Vamos dar um zoom. Acho que vai com a letra D. Exato. E com o W você manda ela atirar. Quê? Podia repetir, fazendo favor? Ai, ai, ai. Esse é o problema desses caras. Eu consigo atirar com 8 quilômetros. O piloto está aí não. Não, peraí, pessoal. Tem que sair do... Tem que ir um pouquinho para frente ali. Peraí. Vamos lá com 7 quilômetros. Peraí. Não acredito, filho. Se bem que eu acho que eu vi um vídeo esses dias na... Agora você... Agora você pode atirar, né, ô cara de pau. E eu queria atirar com... Foga ali, filho. Para mostrar para o pessoal. Agora eu tenho que pilotar aqui. Problema não. Deixa ele atirar. Dá para ver aí, pessoal? Três... Dois segundos. Um segundo para atingir o alvo. Uai. Atingiu ou não, filho? Atingiu. Estou vendo uma fumaça lá, pessoal. Vamos pegar o outro alvo. Pega, pode atirar, filho. Você não atirou lá antes? Fire! Peraí. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ah, menino esperto. Ah, menino esperto. Era passeio senão, mas fazer o quê, né? Melhor do que nada. É bom que eu já estou bem aqui em cima. Quero ver esse cara agora me atirar no meu atirador, filho. Amigão, desculpa aí, viu? É, desculpa aí. Ah, é. Vou desabilitar o armamento aqui, pessoal. Ah, letra S. Aí eu posso desligar o armamento aqui. Beleza. Dá o Ctrl V e desabilita ali. Agora sim, vamos descer lá. Opa! Segura, barata! Deixa eu só zerar esse trim aqui, pessoal. Deu para pegar aí, pessoal? Isso é a vingança, viu? Duas vezes. Os caras pegaram meu atirador, filho. Vamos disso. Tem dia que é da caça, tem dia que é do caçador. PCS hoje. H64D. Me vingando de dois... Dois malas aqui, pessoal. Duas vezes eu fiz o vídeo e duas vezes os caras atiraram no meu atirador. Dá uma olhada nos dois vídeos anteriores, ó. É isso que eu falo, filho. Com o helicóptero, não tem jeito. Fica longe. Fica longe. Na primeira oportunidade, atire, filho. Não dá bobeira, não. Que isso aqui não é avião, não. Que passa pelo céu, não. Qualquer balinha nisso aqui, derruba ele. Pronto. Aí, ó. Coisa ruim. Morre! Tá vendo? Tá vendo? Isso é que dá atirar no meu piloto. Uma hora vocês têm de morrer. Bora lá. Pronto, pessoal. O vídeo já acabou. Lógico, né? Só queria me vingar desses dois ali. Dá uma olhada nos dois vídeos anteriores aí, pessoal. Pra vocês verem o que aconteceu. Isso é um absurdo, filho. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Já que eu tô aqui. Vamos, para, 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 para. Para, para, isso. Pedal, pedal. Dá uma trimadinha. Vai, vai que você consegue. Vai que você consegue. Deixa ele girar um pouquinho para a direita. E... Checkdown. Beleza, beleza. Beleza. Vou travar a altitude. Beleza. Tô tirando o pé. Tô tirando o pé. Tô tirando o pé. Beleza. Vamos ver se ele para. Se ele para sozinho, se eu tenho que dar uma força pra ele. Então, vou melhorar esse aqui. Bem aqui, ó. Melhorou? Opa! Opa! Eu nem tô com a mão, pessoal. Tô com a mão fora do manche. E com o pé fora do pedal. É que nessa área... Eu acho que essa missão tem um pouquinho de vento, filho. Ah, não tem vento, não. A birutinha aqui, ó. Tem só um pouquinho de vento. É coisa simples. Porque a altitude ele destravou, filho. Ele tá descendo. Olha lá. Vamos subir um pouquinho, rapidinho aqui. E travar assim que chegar nos 70, olha lá. Tô travando... Agora. Beleza? É, tem que praticar. Pratica, 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 pratica. 100% no que isso aqui vai ficar, pessoal. Primeiro, porque o programa sempre tem... É, tá sendo atualizado. Então, é complicado. Quando você acha que pegou uma configuração boa... Pessoal do DCS vem e mexe no... No sistema de voo de novo. Aí, ó. É, nessa frente aqui tá melhor. Com os ovos lá no fundo. Deu pra pegar aí? É, tem que praticar, né? Pera aí. Já que eu tô aqui. É... Esse aqui é o reset trem. Então, aqui... É, além do... Esse aqui faz o travel, o rover. E esse aqui é altitude. Beleza, deixa eu voltar lá. Eu ainda vou fazer um tutorial sobre isso. Mas eu tô esperando a coisa que evoluir mais, né? Enquanto eles vão fazendo um videozinho, pessoal. Dá uma olhada nos dois vídeos anteriores aí. Porque... Duas vezes... O problema é o seguinte. Eu tinha feito esse... Esse campo de trem a chelê. Pra usar... Dar ordem aqui pro piloto aí, né? Só que os alvos que eu tinha testado com ele... Era tudo um caminhãozinho, né? Coisa sem proteção, né? Aí eu fui fazer um pré-teste. Falei com armamento. Ah, de boa. Dá pra fazer. Foi fazer o vídeo pra vocês. Aconteceu o que vocês viram. Dá uma olhada nos dois vídeos anteriores. O que vocês vão entender. Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Mas o principal. Assina o canal e distribua o vídeo. Se o vídeo não distribuiu o algoritmo do YouTube... Não distribui pra vocês. Quanto mais vocês ver, o vídeo é melhor pro canal. Valeu! Fui! Isso que é rouba! Valeu! Valeu! Obrigado.